Glória a Deus, nós não combinamos, mas hoje eu vou falar sobre paternidade de Deus e quando eu venho aqui, que eu entro no templo, a gente está cantando, eu sou o Filho de Deus. Quantos compreendem que no reino não há coincidência? No reino tem uma coisa que meu amigo Renildo batizou, é o neologismo dele, ele chama de Jesuscidência. Irmãos, eu tenho algumas coisas para compartilhar com vocês hoje, eu quero te fazer um convite como eu sempre faço. Nós temos duas possibilidades hoje à tarde, tarde ainda, hoje à tarde nós podemos vir e participar de um culto e que legal, que legal foi o culto, que bacana, e eu posso passar duas horas aqui cercado de pessoas boas, legais, inteligentes, porque crente é inteligente, ou eu posso sair daqui transformado, irmão, ou eu posso sair com todas as respostas que eu preciso. Sabe, Deus tem poder para responder as perguntas que nem você sabia que tem. E a expectativa que eu tenho, irmãos, e eu venho com expectativa, não pense você porque eu vou ministrar, que eu já sei tudo que vai acontecer, porque eu não sei, eu não sou o dono do culto, eu não tinha nem planejado. E de repente eu chego e a gente está cantando, eu sou o Filho de Deus. Querido, mais uma vez eu quero te fazer um convite, deixe o problema lá do lado de fora, deixe as interferências do lado de fora. O seu pai tem algo a comunicar a você essa tarde. E eu quero dizer algo a você, algo muito especial para você, para a sua família, para a sua vida. A Bíblia conta a história de várias pessoas que viam com vidas destruídas, destroçadas, sem esperança, mas que um dia elas cruzaram com Jesus. A Bíblia fala de uma mulher, da viúva de Naim, desesperançada, e ela saía daquela cidade, levando o corpo do seu filho, e era viúva. Numa sociedade como aquela época, era fim de jogo para aquela mulher. Ela perdeu o marido e perdeu o filho. Do ponto de vista natural, aquela mulher estava desesperançada. Mas sabe o que mudou a história dela? A Bíblia diz que enquanto ela saía da cidade, Jesus entrava. Enquanto ela ia saindo, Jesus vinha. Querido, veja bem, eu e você somos bombardeados por um monte de informações. Eu e você, todos os dias, nos deparamos, se a gente parar para analisar isso, nos jornais, só com coisa ruim. Agora, à tarde mesmo, eu estava me preparando para vir para cá, abrindo um dos jornais, dos jornais, dos sites locais, aí tinha, assim, a agência pernambucana de APAC, informa que o mês de julho terá chuvas acima da média histórica. Eu tenho duas opções, eu posso ficar com medo das chuvas, ou eu posso olhar para a chuva e dizer, Ei, eu sou a tempestade. Sabe por quê? Porque eu tenho um pai. Hoje de manhã, o pastor Rodrigo estava ministrando aqui, ele falou assim, não tenha medo do futuro não, filho. Seu pai já foi lá. E quando eu e você temos a consciência de filho, Ei, a nossa história muda, a nossa perspectiva muda. E não é a nossa perspectiva sobre as circunstâncias, é a nossa perspectiva sobre quem nós somos diante delas. E isso faz, irmãos, uma diferença enorme. A Bíblia fala que houve uma tempestade, e havia treze homens em um barco. E a coisa era tão séria, mas tão séria, que a Bíblia diz que homens experientes no mar, achavam que iam morrer. Você sabe do que eu estou falando. Mas eu disse que havia treze homens, doze achavam que iam morrer. Que iam morrer. Mas um, estranhamente, dormia. Sabe por quê? Porque dos três, apenas um tinha consciência de que ele era filho. Eu espero que você entenda hoje à tarde o recado que seu pai tem para você. Há um poder em ser filho. João 1,12 diz assim, mas a todos quantos o receberam. Você não entendeu o que eu falei? Mas quem aqui recebeu Jesus? Você faz parte desse grupo? Faz. Que tal aí você começarmos a viver o que a gente cantar? Não sou mais escravo, eu sou filho. Diga, eu não sou mais escravo. Diga, eu sou filho. Jesus dormia. E quando Jesus vai e sobe, ele não chega com um ar de desespero. Ele fala. Ele fala a tempestade. A tempestade era a mesma para Jesus e para os doze. A diferença era a consciência de quem ele era. Quantos aqui entendem que em Golias tinha o mesmo tamanho para Davi e para o exército de Israel? Era o mesmo tamanho. Uns falam em dois metros, dois metros e meio, três metros de altura. Era a mesma coisa. Saúl via Golias do mesmo jeito que Davi. A diferença não é como eles viam Golias, é como eles se viam. Eu acho que você não está entendendo o que eu estou falando. Eu não sei qual o tamanho do seu problema. Se seu problema for nível 5 e você se vir nível 3, ele é grande. Não, você não entendeu o que eu estou falando. Agora, se seu problema for nível 5, mas se você se vir como filho... Aleluia! Sai para lá, amigo. Quem é esse? Incircunciso. Filisteu. Mas, Davi, você não está entendendo. Está todo mundo com medo. As coisas são difíceis. Olha o tamanho do cara. Aí, Davi fala assim, você que não está entendendo. Sabe, eu tive experiências. Eu enfrentei o urso e eu cresci. Eu matei o leão e eu cresci. Sabe uma pergunta que eu tenho para você essa tarde? É qual o seu tamanho? Você já experimentou se olhar como Deus vê você? Em você podemos nos ver? Desse tamanho, irmãos. Mas Ele decidiu, porque Ele amou você, chamar você de filho. E quando Ele estabeleceu essa paternidade, muita coisa foi reconstruída. Mas sabe que é uma das maiores dificuldades que eu e você temos para compreender. O pastor Rodrigo falou hoje de manso sobre isso. Nós precisamos ser bons recebedores. Você sabia que isso é um desafio para a maioria das pessoas? A gente até ora com fé. Mas é difícil aceitar. Sabe por quê? Porque eu fui treinado que o que eu recebo, eu preciso produzir. Me ensinaram isso. Me ensinaram que eu vou receber de acordo com o meu valor construído pelo meu braço. Quanto é que você vale? Quanto é que você produz? Vamos lá? Quanto é que você vale? Sabe uma das passagens mais interessantes, Marco capítulo 10? Bartimeu, você conhece essa passagem? Ele fala para Jesus assim, preste bem atenção, Jesus está passando. A Bíblia diz que Ele fala assim, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não é assim que Ele fala? Vocês conhecem essa passagem? Quem pode dizer amém? Essa é a linha Bíblia. E Ele fala, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você sabia? Que os deficientes, os coxos, os cegos, os mancos, eram autorizados pelo Império Romano, a mãe a matar seu bebê, afogado num balde, ética utilitarista. O aleijado não prestava para o Império. Pode matar. Um cego pedindo esmola era um sobrevivente, abandonado pelos pais. Porque, fica para lá. Entenda isso. Largado pelos pais. João capítulo 5, não fala do paralítico? Tanque de Bethesda. Quando Jesus chega, Jesus vê o paralítico. Aí Jesus chega para ele e fala assim, o que você quer? Ele fala assim, Senhor, veja bem, tem um anjo, Jesus fez uma pergunta de sim ou não. O que você quer? E ele começa a dar um relatório. Sabe que às vezes, quando nós temos a nossa noção de paternidade mal estabelecida, nós temos dificuldade em crer? Quando o cego diz assim, Jesus, filho de Davi, eu tenho um órfão falando com quem tem pai. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando. A poder em ser filho. Um órfão, cego, órfão e cego. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe o que diz? Marcos 10. A Bíblia diz, Jesus parou. Você nunca vai sair da perspectiva de Deus. Ele nunca perdeu você de vista. nunca perdeu você de vista. Deixa eu dizer uma coisa. Hoje à tarde, ele quer transformar você em filho. E se você é filho, ele quer abrir os seus olhos. Ele nunca perdeu você de vista. Ele nunca perdeu sua família de vista. Irmãos, prestem bem atenção. Essa percepção de filho, ela é tão séria. Só que nós vivemos numa sociedade de desconstrução de vínculos familiares. 80% das pessoas que estão aqui neste momento, agora, digo, sem medo de errar, vem de lares desfuncionais. No mínimo, 80% das pessoas que estão aqui. E eu posso te dizer que esse é um dos pontos que faz com que muitos crentes transformados em filhos não vivam como filhos. Dois pontos. O cenário que te cerca e a cobertura que trouxe você até aqui. É sobre isso que nós vamos falar. Sabe por quê? Porque hoje à tarde, a sua vida vai ser transformada em nome de Jesus. Como assim, Eduardo? O cenário que nos cerca. Você sabe do que eu estou falando. O mundo odeia a família. Não é mais ou menos, irmãos. O mundo odeia. Você sabia que tem uma campanha agora nos Estados Unidos com grandes influencers e artistas de Hollywood famosos dizendo não tenha filhos e essa não. Stop. Pare de ter filhos. Pare de ter filhos. Pare de ter filhos. Aí aparecem os artistas. Gente, pare de ter filhos. Não era aquele fique em casa. Pare de ter filhos. Aí apareceu um grande ator, apresentador de talk show. Vocês precisam parar de ter filhos. Por quê? Porque eles dizem que o mundo não tem a capacidade de alimentar as bocas que nascem todos os dias no mundo. Nós vamos entrar num colapso de provisão no planeta. aí uma instituição chamada The Simon Ambandas fez uma pesquisa. Diante dessa campanha, fez uma pesquisa. Aí descobriu que de 1980 a 2017, a capacidade do mundo de produzir alimento aumentou 380 vezes. Para cada boca que nasce, a Deus dá sabedoria a um homem. Produza. Nasceu. Produza. Eu sou professor. Eu dou aula para adolescente. A geração que está vindo. Quando eu brinco com os meus eu digo assim, gente, vocês vão ser pais. Não dá-me livre. Quero não. A esmagadora maioria, viu? Não quero ter filhos. Professor, vira essa boca. Quem já fez isso aqui? Para lá. Eu falo, por quê? Filho, é caro e dá trabalho. Sabe por que vocês estão rindo? Porque é verdade. Filho, dá trabalho mesmo. Quem é pai há pouco tempo sabe? Noite? Noite? Que conversão essa mãe. Minha filha está aqui, Sarinha, tem 21 anos agora, mas Sara, quando era bebê, era tão engraçado. Eu deitava na cama, Tatiana aqui e Sara vinha. ficar em cima de mim. Aí Tatiana fazia, minha filha, deixe seu pai dormir, ela ficava, eu quero o meu pai. E ficava. E era tão interessante que eu perdi o sono porque ela ficava mexendo em mim. Aí quando eu desistia de dormir, aí ela dormia. Você entende como é que é o processo? Dá trabalho, viu? E é caro, viu? É. Mas deixa eu te dar uma boa notícia. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. O fruto do ventre é galardão. Não importa o que o mundo diga. A Bíblia tem outro discurso. Seu filho é bênção. Descobriram que tem uma microquimerismo fetal. Vê o tamanho da palavra. Que toda mulher grávida, quando ela gera um bebê, ficaram assim impactados com isso. Diz que células do bebê passam para a mãe para sempre. Quer dizer, a mãe gera o bebê, dá à luz esse bebê, mas algo dele fica nela para sempre. Na hora que eu li aquilo, irmãos, eu fiquei pensando, será que é por isso que toda mãe tem um pé no profético? Será? Não é assim? Não é assim. Quem já viu o conselho de mãe? É ou não é? Você vai sair de casa. Aí a mãe olha, faz filho, eu não sei, mas... Leva o guarda-chuva. O céu está lindo, irmão. Quer um conselho? Leve. Vai chover. Há algo de profético nas mães. E disseram que isso do bebê que passa para a mãe, em algumas circunstâncias, faz bem a saúde da mãe. Se transforma em células das quais a mãe vai precisar um dia para cuidar da própria saúde. Ter filho faz bem. Amém. Ah, mas o mundo odeia a família, sim. Mas Deus ama. E nunca as trevas vão falar mais alto que a luz? Nunca. Ah, mas e aborto? É. A Colômbia legalizou o aborto, a Argentina até a 24ª semana. Nós tivemos no Brasil uma tragédia nesses dias. Uma criança de 11 anos de idade, grávida de 29 semanas, assassinaram um bebê. Aí depois disseram, não, mas foi para salvar a vida da criança. O risco de morte da criança era o mesmo, tirando o bebê vivo ou morto. Mas existe uma agenda. Você sabia que a Planet Parenthood, que é a maior empresa abortista dos Estados Unidos, aborta aproximadamente um milhão e meio de crianças por ano nos Estados Unidos. Houve um recuo agora, irmãos, da Suprema Corte Norte-Americana, porque um dos respaldos que eles tinham para autorizar o aborto nos Estados Unidos era um bebê pode ser abortado até o ponto em que ele não possa sobreviver fora do útero. Só que essa lei era de 73. Não tinha tecnologia para cuidar do bebê. Então eles eram liberados a aborto até o sétimo mês, a depender do Estado. Só que agora o bebê nasceu de cinco meses nos Estados Unidos e a tecnologia salvou a criança, quebrou o discurso. A Suprema Corte vai lá e pum, derruba. Mas alguns Estados permaneceram. Sabe o que estão fazendo agora? Empresas como a Amazon estão financiando as funcionárias que queiram abortar está pagando viagem e hospedagem para ir para outro Estado no qual haja a autorização do aborto. O mundo odeia a família. Você sabia que estão querendo agora o aborto pós-nascimento? Você não entendeu o que eu falei, não? Você entendeu? O que é aborto pós-nascimento? Dois cientistas publicaram numa revista, Journal of Medical Medics, que mais me espanta que publicaram, olha o argumento deles. Dois argumentos. Primeiro, a mulher deu à luz, mas não quer mais que a criança seja viva. Por quê? Porque aquilo vai incomodar o coração dela. Então mata a criança. O segundo argumento foi o que eu mais achei assim estarrecedor. Ela disse assim, para aí, os cristãos não dizem que um feto é uma criança? A gente não entende isso, que um feto tem tanto valor para a vida que uma criança, ela inverteu. Ela disse, então nós não fomos autorizados a matar o feto? Você entende a deturpação do pensamento? Você está entendendo? Você percebe como o mundo não está brincando com a tua família? O mundo não está brincando com você? E isso, muitas vezes, esse cenário caótico, muitas vezes pode comprometer a minha visão de mim mesmo, sabe? Porque eu tenho herança como filho, eu não peço a Deus e clamo ao Senhor, eu vou à sua presença, porque eu sou filho dele. E a Bíblia diz que ele tem prazer em me dar. Sem fé? É impossível agradá-lo. Você receber de Deus, alegra o coração dele, porque você é filho. Mas num cenário caótico, como esse no qual nós nos encontramos, queridos, muitas vezes eu e você temos dificuldade em perceber e tomar posse daquilo que nos cabe. Uma outra forma, que também tem atrapalhado muitos crentes a desfrutarem da riqueza que há em Deus é uma cobertura comprometida. Eu falei há pouco aqui, 80% das pessoas que estão aqui vêm de lares desconstruídos, desfuncionais. E nós temos duas opções, querido. Nós temos duas opções. Nós podemos viver olhando para o passado, o que nos fizeram, o que deixaram de fazer, a nossa falta de paternidade, ou entender que nascer de novo seria bom que você anotasse isso. Significa nascer de novo. Eu vou repetir, vai se não entender ou não. Eu vou dizer de novo. Não importa a história que trouxe você até aqui, em Cristo há uma nova. Em Cristo você tem um outro papai. Em Cristo você é colocado numa família que tem acesso ao reino. aí a pergunta é, eu vou viver o que fizeram de mim ou eu vou viver com o que ele conquistou para mim na cruz? Há uma nova identidade para você. Há uma nova história a ser construída hoje. Irmãos, eu vou lhe dizer uma coisa, eu não estou aqui à toa. não estou e vou além. Nem você está aqui à toa. Cadê a câmera? E nem você, eu nem sei qual é a câmera que está me filmando, e nem você está me assistindo agora à toa. Papai, tenho um recado para você. E você que estava pensando em se matar hoje, o seu pai está dizendo, há uma nova história para você, há um novo começo para você. E se não te ouviram na tua família, papai está recebendo você no seu braço hoje. Há uma nova história a ser construída em nome de Jesus. Receba que é com você que eu estou falando. Novas histórias, um novo pai, novas histórias. Mas Eduardo, você não sabe, cara, a minha visão familiar é difícil porque eu vivo numa família que não tem crente, eu sou o único crente. só tem ímpio na minha casa. Não, meu irmão, você que não entendeu. Não é você que mora com ímpios. São eles que moram com você. Não é você que vai ficar é você que influencia o ambiente. Sabe por quê? Porque você não vai só, você vai com ele. você pode abrir a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 2. Oh, aleluias. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Deus é bom. Gênesis, capítulo 2. Quem achou, diga, eu sou filho. Bíblia diz assim, quando o Senhor, Deus, fez a terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor, Deus, ainda não tinha feito chover sobre a terra e também não havia homem para cultivar o solo. Deixe atenção. Por que que não havia germinado? Faltavam duas coisas, água e homem. Eu estava orando a Deus esses dias, irmãos, orando pela minha família, Senhor, opere, Senhor, opere, Senhor, ele falou comigo, ele fez, ei, eu já operei e a minha intervenção na sua família, adivinha quem é? É você. Sabe qual é o recado que eu tenho para você hoje? Você é o remédio de Deus para a sua família. vou repetir que eu quero que você guarde isso. Você é o remédio de Deus para a sua família. A gente fica clamando a Deus por respostas dentro da nossa casa, quando ele já mandou e essa resposta tem o seu nome. Se olhe no espelho e diga, Deus me colocou nessa família para transformá-la. Agora, como é que a gente faz isso? A sua família é a lavoura que Deus te deu. faltava água e faltava homem. Homem, Deus já colocou na sua família que é você e a água é o Espírito. Água é o Espírito que há em você. Homem e Espírito, homem e água, o campo está pronto. Semeie. A sua família vai ser transformada por meio de você. Isso é ministério, irmãos. Às vezes, a gente acha que ministério é só púlpito. Na sua casa, uma conversa com o seu filho, uma avaloração do que o seu filho faz. Eu publiquei esses dias no meu Instagram. A gente tem tanta coisa que não presta, no Instagram. Vamos começar a colocar. Eu estou colocando umas coisas. O senhor falou comigo. Rapaz, publique umas coisas lá no Instagram e eu estou colocando. E seja bem-vindo, viu? Ao meu Instagram e ore por mim. Em nome de Jesus, porque eu estou ministrando sobre família e você não faz ideia do que tem se levantado. Eu estou escrevendo quatro livros sobre família, irmãos. Quatro livros. Quando eu comecei a escrever, eu escrevendo dizendo, meu Deus, que coisa bacana. Eu escrevendo dizendo, meu Jesus, como Deus é maravilhoso. Meu trabalho, meio que dobrou meu trabalho. Tatiana está aqui de prova, não foi? Deus chegasse e disse, me deram tarefas para eu realizar hoje. 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 Urgente. Urgente, urgente, urgente. Mas quer saber? A questão não é o tamanho do problema. A questão é como é que eu me vejo. Eu sou filho. Pode levantar. Sai. No dia desse eu estava ministrando, e começou a dar um pipoco dentro da igreja. Aí todo mundo fez, calma. Sai ninguém não. Eu prego sem microfone, irmão. Desliga. Eu prego sem microfone. Essa palavra vai chegar às pessoas. Mas como é que a gente semeia? É um processo. Sabe que a gente às vezes não entende isso? Há muitos pais com a mão na cabeça. Isso é muito sério o que eu vou falar agora. Você já reparou que aqui na igreja nós passamos por um processo? Como é que é o processo? A gente faz o apelo. Aí o irmão levanta a mão e aceita Jesus. Primeiro passo. Nasceu de novo. Nasce ou não nasce? É imediato? Amém. Acabou aqui a carreira? Não. Depois de aceitar Jesus. O que a gente tem que fazer? A gente tem que discipular. Não é assim? Aí ele vai ser ensinado. Vai ser discipulado. Não é assim que funciona a vida cristã? E depois que ele é discipulado? Aí ele vai depois que ele é discipulado ele vai começar a conhecer quais são os dons que Deus me deu. Não é assim? Não é assim que funciona? E ele começa a perceber os dons que Deus deu a ele. E à medida que ele percebe os dons ele vai sendo treinado. É ou não? E à medida que ele vai ser olha que coisa bonita que ele vai sendo treinado ele reconhece os dons ele vai sendo treinado ele percebe o chamado que ele tem. ele percebe o propósito que ele tem. E quando ele percebe o propósito que ele tem aí ele manifesta o reino. Irmãos carreira cristã é a coisa mais linda do mundo. Amém ou não? Na sua casa é a mesma coisa. Às vezes a gente bota o filho no mundo e achou que resolveu. Olha eu já botei eu já dei comida dei almoço dei janta paguei escola e tá resolvido. Tá não, viu? Você precisa nasceu discipular seu filho. Depois que você discipular seu filho ele vai começar a perceber os dons que ele tem. E quando ele começar a perceber os dons que ele tem você papai e mamãe vai treinando teu filho em fé. Como é que eu entrei no filho em fé? Coisa linda irmãos quando eu vejo no departamento infantil eu tava na diaconia muitos anos na diaconia servindo a gente ia na salinha aí as criancinhas vêm com a moedinha é ou não é assim? ore com seus filhos criança é batizada no Espírito Santo irmão? Quando seu marido esposa for dar uma palavra pra você recebe em honra a gente honra tanto os ministros da igreja honre seu esposo marido quando sua esposa for lhe dar uma palavra recebe em honra é uma mulher de Deus sabe lá em casa a gente tá fazendo um culto e é tão interessante deixa eu abrir um espaço aqui pra falar de casamento e aí foi interessante porque a gente começou agora mês de férias e a gente estabeleceu que a gente vai ter com todo dia estudando o livro de João e foi tão interessante porque eu percebo que Deus ele estabelece papéis distintos dentro de casa você percebe e uma família feliz ela vai não haver uma disputa dentro de casa ela vai valorizar o conquista do outro porque eu preciso da minha esposa e ela precisa de mim a um homem foi dada a responsabilidade de liderar proteger não é assim que a gente faz mas e as mulheres as mulheres eles ficam lá as mulheres são muito mais organizadas que a gente irmão eu já entendi isso será que foi só comigo que eu chegava assim e dizia Tatiane cadê o desodorante ela fazia está aí na pia do lado direito eu fazia não está ela vem aí faz assim não é assim só comigo não né aí que foi que eu fiz lá no culto eu disse meu amor a gente vai fazer um culto todo dia agora resolva o dia como é que vai ser ela fez por quê porque a organização é contigo sabe muitas vezes a gente confunde dentro de casa e acha que a mulher está organizando as coisas a gente se ofende eu sou líder você sabe que às vezes a liderança é uma responsa minha mulher é chata pois é a Bíblia não chama ela de chata a Bíblia chama ela de pato mais frágil lares harmônicos na presença de Deus reconhecem papéis distintos seu lar é a sua lavoura primeiro passo transforme seus filhos seus familiares em discípulos ensine-os a palavra dentro da sua casa Eduardo eu não sou pregador e quem falou que é você irmão na unção até o bom dia transforma uma vida mas não é só isso não e aqui eu quero falar com os homens eu já falei isso aqui uma vez e vou repetir aos homens direção identidade Deus te deu o homem papai essa responsabilidade quem é pai aqui levanta a mão por favor você tem uma responsabilidade declare sobre seu filho pode colocar aqui na tela por favor Lucas capítulo 1 versículo 67 Lucas 1 67 por favor fazer com o pastor Zé Maria na tela Lucas 1 67 se não achou não eu acho aqui apareceu pronto olha só veja que coisa interessante Zacarias seu pai cheio do Espírito Santo profetizou dizendo 68 bendito seja o Senhor Deus de Israel porque visitou e redimiu o seu povo pausa deixa eu te explicar essa cena Zacarias e Isabel não podiam ter filhos eles não podiam ter filhos e eles estavam avançados em idade a Bíblia diz que Zacarias estava servindo você lê com essa cena o anjo apareceu quer dizer quando João nasce João nasce João não nasce João arrebenta o nascimento de João porque o anjo diz você vai ser pai e esse menino não vai ser qualquer um não vai ser grande diante do Senhor e aquele homem que não tinha esperança de ser pai a mulher que não disse de ser mãe eles passam por uma experiência extraordinária e João nasce esse Zacarias aqui ele acabou de ser pai esse cara está vibrando olha um homem pode ser feliz até Zacarias aqui em Lucas 1,67 é o homem mais feliz do mundo de novo agora você entendeu o cenário bendito seja o Senhor Deus de Israel porque visitou e redimiu o seu povo pode passar e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi e seu servo pode passar como prometera desde a antiguidade por boca de seus santos profetas pode passar para nos libertar dos nossos inimigos das mãos de todos que nos odeiam está vibrando é o cântico de Zacarias pode passar pode passar para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e ele vai louvando a Deus pule por favor para 1,76 Lucas 1,76 eu acho já estamos terminando conseguiu colocar? e aí ele diz assim tu menino serás chamado profeta do altíssimo pausa quem estava aqui quando o pastor Josué Gonçalves ministrou sobre família lembra que ele falou assim que ele dizia sobre os filhos você será um homem de Deus você será cheio do Espírito você será cheio da quem lembra dessa eu estava aqui quando terminou o culto irmão o que é que ele te faz quando eu aprendo o negócio? vou aqui em prática acabou o culto quando eu saio está Tatiana lá fora com as minhas filhas nessas cadeiras aqui do lado de fora na lanchonete ali tive dúvida irmão quando terminou aqui eu cheguei estavam as minas aqui cheguei em Sara tu serás grande em nome de Jesus e pus a mão em Sara e comecei a dizer você será usada por Deus poderosamente em nome de Jesus aí fui em Rebeca você será cheia do Espírito Santo grande mulher de Deus proclamando o Evangelho nas nações aí Tatiana fez e eu? eu disse você será cheia do Espírito Santo de Deus irmãos você acredita eu sei que você acredita nisso que quando eu estava naquela lanchonete aqui do lado de fora eu fui tomado numa unção aqui na lanchonete quando eu estava impondo as mãos da minha família e o Espírito Santo sorriu pra mim e disse assim é assim é assim que papai faz quando Zacarias está louvando a Deus ele para e faz assim e tu menino serás grande diante do Altíssimo serás cheio do Espírito Santo seus filhos são a lavoura que Deus confiou a você recentemente a Disney disse que não vai mais chamar as menininhas de princesas seu filho não precisa que a Disney a chame de princesa chame você sua filha de princesa chegue pra sua filhinha e diga ei princesa linda você é a princesa do papai papai ama você você é como a sua mãe você será uma mulher cheia do Espírito Santo você será uma mãe maravilha você tem um filho olhe pro seu filho e diga ei garotão você é homem como seu pai você é macho como seu pai você será um pai extraordinário eu não preciso da Disney Deus me deu uma boca eu quero orar por você eu quero orar pela sua família eu quero que nesse momento em nome de Jesus você veja a sua família toda na presença de Deus toda e ainda que você tenha filhos distante do caminho de Deus eu quero te dizer que maior é o Deus que há em você pra mudar histórias transformar caminhos e trazer os seus filhos de volta pai eu te agradeço por esse momento na tua presença eu te agradeço pela sua palavra que traz resposta para todos nós e eu declaro em nome de Jesus lares cheios da tua presença eu declaro a unção de Deus quebrando julgo restaurando casamentos fortalecendo laços entre pais e filhos e eu declaro pai em nome de Jesus consciência de filhos consciência de filhos bons recebedores bons recebedores bons recebedores ei filho você é um bom recebedor papai está com as mãos estendidas pra você receba em nome de Jesus de Jesus te conviver te conviver em nome de Jesus te conviver te conviver